Hum, que audácia, e na minha presença, eu gostei assim Ele gosta do desande e de confusão Pega dinheiro emprestado e não paga não Mexe com a mulher dos outros, vira o maior esquema E se tu der vacilo, ele faz na sua presença Hum, que audácia, e na minha presença, eu gostei assim Ele gosta do desande e de confusão Hum, que audácia, e na minha presença, eu gostei assim Pega dinheiro emprestado e não paga não Hum, que audácia, e na minha presença, eu gostei assim Mexe com a mulher dos outros, vira o maior esquema Hum, que audácia, e na minha presença, eu gostei assim E se tu der vacilo, ele faz na sua presença Hum, que audácia, e na minha presença, eu gostei assim O põe da seresta Hum, que audácia, e na minha presença, eu gostei assim Hum, que audácia, e na minha presença, eu gostei assim Ele gosta do desande e de confusão Pega dinheiro emprestado e não paga não Mexe com a mulher dos outros, vira o maior esquema E se tu der vacilo, ele faz na sua presença Hum, que audácia, e na minha presença, eu gostei assim Ele gosta do desande e de confusão Hum, que audácia, e na minha presença, eu gostei assim Pega dinheiro emprestado e não paga não Hum, que audácia, e na minha presença, eu gostei assim Mexe com a mulher dos outros, vira o maior esquema Hum, que audácia, e na minha presença, eu gostei assim E se tu der vacilo, ele faz na sua presença Hum, que audácia, e na minha presença, eu gostei assim Am, que audácia, e na minha presença, eu gostei assim Até a próxima Até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti